Olha, a Amy Marten tá com uma novidade especial essa semana. É o Edredon Pluma de Dança Sintética. Ele é um toque, gente, especial. Quem viaja já conhece, é o mesmo dado na Europa, Estados Unidos. E a Amy Marten desenvolveu e é feito por vocês. Exatamente. Faz um ano que nós estamos trabalhando em cima desse inverno. Então, nesse inverno que tá super gostoso, nós estamos oferecendo pra você, minha amiga, o máximo de conforto pra você. Há quatro parcelas de R$ 29,90, que é o preço de lançamento. Olha pra mim. Não é de perda. Se você tocar, você se apaixona. Agora eu vou mostrar ali. Jogo de lençol novo, que tem tudo a ver com o inverno. E aqui você vai encontrar 100% algodão, três peças, a quatro parcelas de R$ 9,90, tá? Gente, quem mais Edredon nesse frio é coisa de novo. É só quem fabrica realmente. E a Amy Marten tá fazendo isso, né? Olha, isso aqui é um tecido, é cercal, fio R$ 180. Olha, quatro pagamentos de R$ 9,90. De um lado ele é azul e do outro lado ele é verde. Muito barato e muito bom. Olha, a gente conforta mais um dos nossos Edredons. O tamanho, olha, é que esse é esse. Vinho marmorizado, né? R$ 4,90, estampado R$ 4,90. E o lençol também, R$ 4,90. Com quatro peças desse jogo de lençol, tá? E ainda tem até roupão, gente, por quatro parcelas de R$ 9,90. É aquele roupão grande, exportação, o máximo de conforto pra você chegar em casa e ter um peço de irmão. E o adoramento de R$ 9,90, você tem uma filha de maravilha. Ai, que gostoso. Tem que ir na Amy Marten. E chegou também o container das capas de Sofá, você vai encontrar com um preço muito especial. No Jardim, nós temos uma loja linda no Jardim da Rua Casprei, em 724. Nós temos uma loja no Paquengu, na Avenida Paquengu 885, em Moema. Avenida Ibirapuera 2195, pertinho da igreja de Moema. Nós temos uma loja na Celcizana, no Tatuapé, na Avenida Celcizana, aqui na Quartalim Paramalu. Temos um e-tanto André, e está aberta no próximo domingo. Aproveite. Shopping Center Norte, Shopping Morumbi. E quem manda, entrando uns a quatro de R$ 9,90. Vem, tá muito bom. Uma loucura.